Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Espero que a qualquer hora que você assistir esse vídeo, você deixe o seu like, o seu joinha, se inscreva no canal, compartilha e não deixa de ativar o sininho. É pessoal, mais uma vez eu tenho que falar do Eliseu Silva TV, porque a cada dia ele tem surpreendido a todos, não só a mim, a todos. E eu quero dizer que enquanto lá ele está sentindo tanto calor, aqui na minha cidade, no meu estado aqui, o frio chegou assim, bem forte. De forma que eu não sou nem de usar blusa de frio e estou tendo que usar esse blusa de frio para fazer esse vídeo. Mas é o seguinte pessoal, quando a gente quer, a gente consegue, né? Eliseu Silva TV, de repórter a pintor. Eu achei muito a covardia do Google, né? Porque quando ele procura saber como é que faz para pintar uma casa, gente, o Google foi muito mal educado, né? Disse para ele, cabra safado, e que ele tinha que pintar a casa direito e no final ainda ia acabar apanhando se não fizesse direito. Mas olha, quem observou lá o Eliseu tendo as iniciativas ali da pintura, deve ter ficado surpreso, né gente? Porque Eliseu não tinha noção de nada, de pintura, de nada. Mas quando a gente quer, a gente consegue, tem as instruções e foi o que ele fez. Gente, eu vou ter que tomar água porque o refluxo ataca muito. Então, observem bem, ele não sabia nem encaixar o rolo, não sabia nem o que fazia ele com as peças. Mas no final, tentando, ele conseguiu, no final ele conseguiu dar uma cor diferente ali à casa da Carla, né? E também fazer a alegria daquela menina que há quanto tempo devia estar sofrendo neste mundo, né? Porque é tão novinha, tem dois filhos e, de repente, a gente percebe que ela tem vontade de vencer, tá batalhando, correndo atrás, tá fazendo por merecer. As pessoas estão ali dando crédito, né? Dando força, estão colaborando ali, ajudando, de forma que acabou ganhando um dia de princesa, né? Bem merecido, pra poder alegrar seus dias e pra ela perceber que vale a pena viver. Porque naquele momento que ela foi encontrada ali pelo Eliseu, né? Quando ela, naqueles momentos de dificuldade, que ela estava pra ser despejada da casa, né? Que Eliseu a encontrou numa situação muito difícil, né? Onde que todos mandavam que ela entregasse os meninos para o conselho tutelar. Ela disse que ela lutaria até o fim e mais ficava com os filhos dela. Então, esta é uma mãe de verdade. E como Eliseu, grande reconhecedor de que ela é uma mãe de verdade, resolveu proporcionar a ela esse dia de princesa pra alegria do dia das mães. E foi muito válido, porque ela merece, né gente? Merecedora deste presente, né? Porque quanto tempo que de repente, às vezes, não cuidava nem do cabelo, não cuidava nem da sua aparência. E de repente, ela teve esse dia de princesa, né? Porque eu tenho certeza de que foi proporcionada por várias pessoas ali do canal, que tem ajudado bastante, né? Uns ajudam colaborando financeiramente, outros doando, outros vendo, compartilhando, outros orando. E com isso, o Senhor tem abençoado muito este canal. Tem abençoado a Eliseu, que tem colocado à disposição de realizar o sonho das pessoas. Eu tenho certeza que ele tem vivido momentos muito cansativos, mais prazeroso, porque ele está vendo que muitas pessoas estão sendo felizes através da vida dele. E eu tenho certeza que é a sementinha que ele está plantando agora. E com certeza, ele colherá bons frutos, porque Deus é presente na vida daqueles que plantam a semente, né? Porque os bons frutos, com certeza, virão. Então, pessoal, vamos a cada dia aplaudir esse grande aí, Eliseu, né? Que tem tudo pra ser vitorioso nessa vida. Eu tenho certeza que o final da vida dele vai ser de muita alegria. Então, eu quero também mandar um beijo aqui pra mãe dele, que é uma senhora maravilhosa, né? Que chegou aí me agradecendo por eu falar do filho dela. Mas espero que também ela seja feliz, porque ela tem um filho maravilhoso. Com certeza, é uma boa mãe, porque para um filho ser desse tipo, né? Que tenha objetivos nesse estilo aí, de querer ajudar as pessoas, é porque por trás tem uma boa mãe. Então, parabéns ao dia das mães, né? Atrasado, mas espero que essa mãe só venha ter alegria na vida dela. No mais, pessoal, beijãozão pra todos vocês. Fiquem com Deus e fiquem na paz. Até!